Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Sim, hoje é segunda-feira e segunda-feira tem dica essa joaninha. E minha dica das joaninhas de hoje é, nada mais é que minhas comprinhas na MAC do mês de novembro? Sim, gente, eu fui na MAC. Sabe aquelas vezes que você tenta se enganar? Eu falei só pra mim o seguinte, Ah, eu vou lá que eu só preciso de comprar uns blushzinho, um batonzinho, uma coisinha. Só pensando assim, quando eu chego lá, tinha aquela Holiday Collection. Sim, a coleção de férias toda montada, com aquelas caixinhas bonitas, brilhantes. Sim, não aguentei, porque aí eu fiquei pensando, hum, eu tenho um desconto de Makeup Artist. Eu acho que eu vou estar comprando. Sabe quando você se engana e fui enfiar a cara? Mas eu comprei coisas que eu sou apaixonada. Por exemplo, lá tinha essas caixinhas aqui, ó, lindas, maravilhosas. E dentro vem nada mais que cinco glitters. Maravilhoso, né? E eu acabei mexendo nessa, por exemplo, é dourada. Aí também eu acabei não louco, comprando. Comprei essa. Olha como que brilha esses glitters maravilhosos. E por dentro vem meus lindos cinco tonalidades de azul. Tem uma outra também, que é em preto, que eu não comprei ainda, mas estava esperando lá pra comprar, porque eles não tinham pra eu comprar. Da coleção Vaglan, que sempre eu compro. Eu sempre falo pra vocês, é interessante comprar, porque ajuda o pessoal com HIV. Eu comprei essa caixa linda. Esse a gente não tem desconto, porque é da coleção, né? Da Viva Glam. E é com essa bolsa maravilhosa vermelha. E dentro vem com dois batons, que é o Rihanna 1 e o Rihanna 2. Que ele vem dentro dessa bolsa. Agora, sabe que eu estava precisando do Rubio novo, né? Aí quando eu vi essa caixa aqui, eu fiquei assim, completamente apaixonado. Eu falei, meu Deus, eu quero essa caixa pra mim. Porque aí ela vem com uma bolsa super linda. Olha, todos detalhezinhos de pérola, todos maravilhosos. Aí, o que que vem dentro dessa bolsinha? O seguinte, o batom Rubio lindo. O lápis para os lábios. E esse gloss lindo. Olha que tonalidade linda que são. E também do meu, como eu falo, do meu wish list desse mês. Aquela coisa que eu mais queria comprar. Foi o meu iPhone 6 Plus. Que é o dourado. Eu queria um telefone grande. Aí eu estava esperando lançar do iPhone pra poder comprar. Agora fica mais fácil pra dar teclando. Porque é mais fácil do que ter um iPad na bolsa. Se você quer levar, é fácil teclar. Você pode fotografar. E tá mostrando tudinho pra vocês. Tá. Essa foi minha comprinha da Mac. Semana que vem eu vou estar mostrando as outras comprinhas do mês. Porque hoje eu quero mostrar as imagens de Amsterdã pra vocês. Gente, me desculpa. Mas Amsterdã no centro não dava pra mostrar pra vocês no vídeo. Senão a rede social iria me banir. Porque não dá. Quem conhece Amsterdã no central ali é meio difícil pra gente estar filmando. E estar mostrando pro tipo de trabalho que eu tenho. Mas claro que eu peguei um barco. Foi pelos canais. Passei em frente à casa da Anne Frank. Quem já leu o livro dela deve saber do que eu estou falando. Tem o Museu do Van Gogh. Mas eu não tive tempo de passar lá. Mas eu vamos conhecer a cidade pra vocês. E lembrando que semana que vem tem Dica da Joaninha com mais comprinhas. E sexta-feira agora tem um vídeo maravilhoso de maquiagem. Eu estou contando com a ajuda de vocês. Vamos se ver na sexta-feira agora. Eu vou deixar pra vocês com a imagem linda da cidade de Amsterdã. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.